Porque além de mulher de chefe, tá o feijão lá fazendo, porque a gente tá fazendo delivery também. Então é isso. A gente se vira nos 30. Nós estamos gravando Saideira Casa Orgânica no ar. Número 10. Vamos entrar ao vivo também no YouTube. Vamos esperar entrar lá. A gente abre oficialmente. Pá, pá, pá. Estamos aqui, ó. Bruno, tô aqui só. Mostrando que eu faço a raiva. A locação do... Minha namorada entrou agora aqui no quarto. Pronto. Olá! Concluindo, redirecionando. Acho que é isso. Sim, estamos ao vivo. Muito bem. Abrindo mais uma Saideira Casa Orgânica. Episódio... Reta final de temporada. Episódio tão pra cima, né? Muito obrigado, Beni. Muito obrigado, Mariane. Muito obrigado, Thaís. Nelson. Eu que agradeço o convite, gente. Foi uma experiência muito... Muito doida, assim. É a primeira vez que eu faço uma... O que eu chamei de música on demand. Uma composição on demand. Mas foi muito fluido, assim. Porque, como eu disse na própria entrevista que a gente fez, eu tava com essa melodia e com esse mantra interno. Isso vai passar já há algumas semanas. E foi uma questão de encontro mesmo, assim. Que a Casa Orgânica proporcionou. Foi uma questão de encontro. De encontrar a outra pessoa que me ajudaria a contar essa... Pra celebrar essa história, assim. Eu acho que... Eu acho que são esses encontros que tornam o que a gente faz tão especiais, assim. Eu adoro fazer colaboração. Então, pra mim, foi... Foi muito orgânico fazer dessa maneira. Foi muito bom. Muito mesmo. Minha Mari é incrível. E descobri que muita gente que eu conheço conhece a Mari também. Então, tá tudo em casa. Essa é a ideia. Em casa, orgânica. Exatamente. Tudo em casa. Ah, invejei a cerveja do Nelson agora. Ele só toma corona. Como o Heinrich também. Isso vai passar, hein? Isso vai passar, querido. Daqui a pouco você acaba na skin. Porra, que praga brava. Eu não tive tempo de comprar minha cerveja. Ai, que pena. Também não. Vai vim, vim. Eu adorei participar também. Eu virei fã do Benny. Um artista incrível. Além de ser lindo, né? Gente, é maravilhoso. Que gato. Vocês dois são muito lindos e são maravilhosos. Fiquei encantado com os dois. Obrigado, Nelson. Foi realmente muito legal. Muito mesmo. Assim, eu espero que isso, em algum momento, né? Essa proposta da Casa Orgânica se transforme também em acontecimentos presenciais. Onde a troca possa acontecer no espaço real, no toque, no olhar, no cheiro, no brinde. Eu acho que isso aí é uma sementinha de algo que tem muito potencial, sabe? Muito potente mesmo. Eu me senti parte de uma história muito legal. A gente tinha isso, Benny. Antes da pandemia chegar. Depois o Bruno pode até falar um pouco sobre os nossos sarauscos. É verdade. Eu só fui a um, né, Nelson? É engraçado isso, né? Mas a história começou muito de... A nossa galera. E aí, por isso... Daí, tudo que surgiu essa ideia de juntar pessoas. E é o que está mantendo a gente também, né? Acho que até em função do projeto, a gente tem se falado há três meses com uma intensidade que não caiu por conta da pandemia. E é muito isso. Tem a vontade de a gente se transformar em algo físico em algum momento. Talvez até aqui na casa, no chat, onde eu estou. Eu acho. E gravar mesmo essas versões e disponibilizar nas plataformas digitais. Isso transformar em produto palpável para as pessoas continuarem consumindo. Como o próprio Bruno falou aqui na estrada, veio ouvindo a música. A minha ideia, a minha vontade é que minha música seja ouvida desse jeito, entendeu? Então, eu acho... Contem comigo para o que vocês precisarem para tornar isso ainda mais potente. Eu adorei mesmo. Que bom. Vamos ouvir a música. Bruno, posso aproveitar esse gancho aqui? Pode. Eu queria falar... O Nelson falou dos nossos sarauscos, né? Que foi uma forma que a gente batizou alguns encontros musicais. Mas eu lembro que isso aconteceu lá no fim de 2018. Do meio para o fim de 2018. Quando eu conheci o Nelson, né? Mas eu já estava com essa ideia, por acaso, conversando com a Gil, com outros amigos, da gente se reunir e ter o compromisso de se reunir uma vez por mês para apresentar uma música ou para conversar, conhecer outro artista, né? Isso que a gente está fazendo, que o Beni falou aí também. E aí, conversando com a Gil e com o Nelson, eu falei, pô, vamos fazer, acho que a gente chegou depois a marcar toda segunda e quinta do mês. Aí a gente disse, não, vai ser religioso toda segunda e quinta do mês à noite. A gente se encontra na casa de alguém. Na primeira a gente fez lá em casa. Aí o Nelson, a gente já compôs uma música dessa daí. Aí a gente fez alguns meses, só que aí depois se perdeu isso de ser num dia certo, né? Mas a gente começou a... A gente passou a fazer mais vezes até, né? Sabe o que aconteceu, parceiro? A gente ficou tão amigo, nosso grupo ficou tão junto. A gente passou a se ver três, quatro vezes por semana. Pois é. Mas para os sarauscos, estava faltando um virginiano para organizar esse negócio. É verdade. O meu ascendente virgem não foi suficiente. Precisa de um virgem de sol e virgem. Gostaria de dizer que eu sou virginiano com ascendente virgem, tá? Não queria dizer nada não. Então a organização fica com o Beni. Perdeu, Bruno. A casa é minha. A organização vai ficar com o Beni. Mas a Lu é em gêmeos. Então, gente, calma. É uma bagunça, né? Tudo organizadinho, né? Mas, gente, eu queria ouvir um pouquinho da música, tá? A distância, você diz? Assim? Agora, é. Eita, peraí. Mas como? Como vocês ficam? Por causa da latência. Tem a latência. Calma, capela. Eu vou cantar e aí você pega daí. Pode ser, Mari? Mas sem a guitarra, então. É, a capela mesmo. Deixa eu pegar, então, a letra, porque eu não lembro a tua letra. Peraí. Eu não lembro que tem a letra. Afinal de contas, tem menos de uma semana que a gente criou essa música, né? Vamos deixar claro isso. É, gente. Como é que vai cantar sem a letra, gente? Eu vou ter que descer pra poder pegar. Você vai todo mundo ver vocês, então. E vocês vão ver todo mundo. Ah, maravilhoso. Traz todo mundo pra já ir, pro Baixo Papo. Pode? Pra gente, óbvio, né? Claro! Não sei se eles estão querendo participar. Tem uma despedida aqui rolando ao mesmo tempo. Que o povo vai pra Itália amanhã. O casal que mora aqui com a gente. São dois casais que moram. E aí eles estão indo pra Itália amanhã de manhã. Ai, que delícia! Eles são de Nápoles. Tá tendo um problema. Vamos dar um oi. Olá! Olá, tchau! Ao vivo no YouTube! Ótimo! Na casa orgânica! Eu queria dizer a minha mãe que eu... Essa aqui é a Cláudia, Cindy e Michele. Tchau! Olá, olá! Vocês estavam falando de comida? Estão a cozinhar aqui, ó. A cozinhar. Eu amo que ela tá virando portuguesa. É que aqui todo mundo fala português de Portugal, né? E a gente acaba pegando. Pra poder se adaptar, se o pessoal entender, as pessoas entenderem. Eu peguei aqui o computador. Acho que no computador eu consigo acessar o WhatsApp e pegar a letra pela conversa com o Benny. Ou na nossa conversa da Casa Orgânica. Ou você entra no Instagram e você vê o post que tem a letra. Pelo computador? Dá pra ver? Tá, né? Acho que dá, né? Uhum. Pronto. Quem quiser ver a versão final da TV da Orgânica Produções, né? Porque aqui a gente tá fazendo um... Se vira nos 30. Alá Faustão, Domingão do Faustão. Domingão do Brunão. É, e ficou orgânico, né? Fica ruts. Fica bem ruts. Gente, eu fiquei tão nervosa no dia que eu não sabia nem como falar. Parecia que eu tinha mesmo... Eu atacou a minha dislexia. Eu fiquei nervosa porque eu sou muito... Virei muito fã, né? Do Ben. E na hora da entrevista, eu fiquei... Gente, depois quando eu vi na gravação, eu falei assim... Gente, eu não conseguia falar. Eu, minha filha, tava na onda do café. Falei pra caramba. Então tá. Então, pera aí. Deixa eu pegar aqui. Já está conectado. Isso vai passar. Então é capela mesmo que vai ser? Vamos. É, porque senão fica... Fica com o atraso da guitarra, é. É, exato. Posso? Acho que pode. Deixa eu ver se vai, né? Vamos ver. Acho que vai. Vai, gente. Vai, vai. Tem uma nivela que você permite. Tá na manivela. Eu acho que pode, porque aquela parte também não é tão difícil. Vamos no improviso. Se eu esquecer, esqueci. Ah, tá. Vai no lá, lá, lá. Isso. Então vai. Com vocês, isso vai passar. Promete que você vai estar do lado de lá. Quando isso acabar, a gente vai se encontrar. Promete que vai entender que eu tô com você. A gente vai se reerguer. Segue em frente sem temer. Quem nos julga ainda vai perder. Essa chance de amar. Todos têm o direito. Isso vai passar. Por isso seja você. Isso vai passar. Cada um é de um jeito. Então deixe estar. Ninguém é perfeito. Porque essa fase vai passar. Isso vai passar. Esqueça que você nasceu. Nasceu pra brilhar. Só basta acreditar. Só basta acreditar. E não duvida. Que o caminho é seu. Assim como o meu. Pra gente trilhar. Segue em frente sem temer. Segue em frente sem temer. Então deixe estar. Então deixe estar. Ninguém é perfeito. Porque essa fase vai passar. Isso vai passar. Tchau. Tchau. Passem mais um pouquinho do trabalho de vocês pra gente conhecer mais um pouco. Pene, eu conheço um pouco mais de ter ido nos shows. Fala um pouco do Kendi, do teu trabalho solo também. Como é que é isso tudo pra depois a gente arrumar o papo lá pra Lisboa? Cara, eu comecei a trabalhar na televisão, trabalhei no Disney Channel. Passei por toda aquela trajetória de idol team, adolescente, fiz rebelde. E por mais que eu tenha me sentido muito realizado em todos esses trabalhos. Sou muito grato. Até hoje eu colho os frutos dessas conquistas. Eu demorei muito tempo pra entender qual era o meu papel como artista. Onde eu queria estar, o que eu queria dizer, o que eu achava que eu podia dizer. Então eu precisei de um tempo pra me libertar mesmo de umas amarras que eu acreditava que era o único caminho possível pra viver a sensação de sucesso plenamente e de realização. E hoje eu não tô trabalhando na televisão atualmente, né? Não que eu tenha deixado de ser ator, mas algumas escolhas que eu fiz na carreira tornam esse caminho da TV um pouquinho mais difícil. Mas eu nunca me senti tão realizado como eu me sinto hoje. Fazendo o que eu amo, fazendo música, lotando show pra 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, na sua grande maioria LGBTs. E isso me dá um prazer e uma sensação de conexão, não só com os outros, mas primeiramente comigo mesmo e com o meu propósito, com o que me faz subir no palco e cantar, o que me faz sentar pra escrever uma música e escrever. Então eu tô nesse momento. Que como você pode conhecer no projeto, o Candy Block, eu me vejo hoje muito mais como um provocador, um comunicador do que propriamente um cantor, sabe? Eu vejo que tem uma função no que eu faço, uma função social mesmo. E eu fico muito feliz de poder servir a minha comunidade, as pessoas à minha volta através do meu talento. E que acho que não só também, não só o show em si e acho que festas e eu achei incrível aquilo que vocês fizeram com o Lugar que Fala. Até fui enviar um dos dias e acho o entendimento de vocês, do grupo todo que tá por trás disso, da função que a arte tem também, do que o entretenimento tem pra provocar reflexão e trazer discussões, botar discussões na mesa. Fala um pouco. Não é fácil. A gente criou um evento plataforma que tem a festa, que eu acredito que a festa é uma parte importantíssima do que é a cultura LGBT, a festa à noite. Muitos de nós acabam encontrando na noite o acolhimento que a gente não encontra dentro de casa, na família. então a gente não quer fugir disso que seria o clichê porque esse clichê tem força, tem militância, tem importância e é cultura nossa. Então, dentro disso, dentro do que seria um atrativo fácil pra nossa comunidade, a gente inserta um espaço de debate, de consciência política, de consciência de cidadania e também temos a Feira Queer, que é uma feira que promove e facilita o encontro de produtores LGBTs, comerciantes LGBTs, microempreendedores LGBTs pra poder viver do seu negócio. Então, a gente faz um evento de 12 horas, muito cansativo, muito grande, mas que assim, eu fico até o final ali de todos os eventos que a gente faz, depois de ter feito um show de três horas quase, mas eu fico, é o que eu te falei, eu nunca me senti tão realizado na minha vida de poder ter o contato direto com quem consome aquilo que eu tô fazendo e que chega até mim com uma gratidão e eu poder estar ali aberto, presente, conectado, de fato, com aquela pessoa e também grato pela gratidão dela, assim, é um movimento muito lindo. Legal. Mariane, como é que tá aí carreira em... shows e o quanto de dosagem tem o trabalho autoral com o trabalho de cover também, que é uma coisa que faz parte da noite, de quem trabalha na noite? Aqui eu senti que a arte é um pouco mais aceita do que no Rio, no Rio de Janeiro, assim. No Rio de Janeiro a gente tem muito mais entretenimento e as pessoas parecem que, não sei, pelo menos com as pessoas que eu convivia, é mais difícil a arte no Rio do que aqui. Aqui as pessoas são mais artísticas, elas consomem mais coisas novas, não digo no mundo virtual, falo no mundo presencial mesmo. E eu me senti mais acolhida nessa parte autoral do que no Rio de Janeiro. Inclusive, até se você vai fazer algum show cover e você apresenta uma música autoral, as pessoas são muito mais abertas para isso, do que nos shows nas experiências que eu tinha no Rio de Janeiro, que eu tive, né? E agora, antes de vir essa fase que a gente está vivendo agora, ele estava fazendo bastante show, mais cover, né? Do que autoral, mas estava tocando bastante, quase todos os dias, com poucas folgas. Mas aí depois veio essa fase, agora a gente precisa se adaptar. Comecei a dar mais aulas, aula de prática vocal, aula de guitarra, e surgiu a oportunidade de fazer algumas parcerias online e entrevistas também, inclusive participar da Casa Orgânica, desse projeto lindo. Conheci pessoas maravilhosas na internet, o Ben, que é um artista incrível. E depois eu descobri também, através do Ben, que a gente tem alguns amigos em comum. É muito doido. Domingos, dominguinho. aqui a cultura está um pouco parada, não sei como é que está no Brasil, mas aqui está bem parado, então o que a gente estava vivendo antes era bastante show, antes de acontecer tudo. Mas agora, com essa situação, a gente está movimentando mais no mundo online, no mundo virtual. Aqui no Brasil, a cultura está parada desde 2000 e... mas é, mas é um pouco, né? Eu aproveitei para colocar umas coisas em dia de estudo, que eu estava fazendo um curso de produção e criação musical, me descobri como produtora de arranjos, eu não sabia... Não tinha tempo para praticar, então eu não sabia que eu era... Achava que eu não era capaz. Aí agora, acabei de fazer um projeto aqui muito bacana de música, até fiquei com uma curiosa para ver se... Conversar com o Ben depois nos bastidores, para ver se a gente consegue fazer um arranjo, de repente, só experimentando para saber se... Não, não, não. Da nossa música... Eu falei para a Mari, eu falei, cara, isso é o pontapé dessa música, eu acho que a gente tem que fazer mais... Tem que aprofundar ela, trabalhar o arranjo dela. Eu quero muito assimilar ela ao meu repertório, eu acho que mais pessoas precisam ouvi-la, eu preciso cantá-la, eu tenho cantado ela internamente todos os dias, eu acho que isso é o início mesmo, eu fiquei muito feliz também desse encontro com a Mari, com todo mundo da produção, da Casa Orgânica, o Bruno eu já conhecia, conhecia pouco, conhecia mais, estou no processo de conhecer, mas eu fiquei muito feliz também, porque é exatamente isso, eu também estou nesse momento de pensar novas maneiras de me expressar artisticamente, que é isso que o momento impõe a gente, o desafio, e eu acho que vem num momento muito bom, de muita inquietude artística, de necessidade de encontros, de botar para fora, de encontrar a gente que se conecte com o que a gente está vibrando. E a letra, ela tem muito a ver até com o que a gente está vivendo, pelo menos eu, eu me identifiquei muito com a letra, porque apesar de a gente ter começado com matemática LGBT, depois a gente viu que por outras textualidades a gente pode adaptar ao momento que a gente está vivendo, um pouco, e vai passar. Eu acho que é uma mensagem importante. Não, eu tenho uma tatuagem no meu braço que está escrito Isso Também Passa, que eu fiz em 2015 durante uma situação bastante complicada, que não era nem comigo, era com uma pessoa perto de mim, e essa frase ficou muito na minha cabeça, Isso Também Passa, Isso Também Passa, Isso Também Passa. E eu gosto muito disso, em todo momento que você estiver bom ou ruim, você precisa ter ter isso em mente, porque isso te conecta com o momento presente, porque isso passa, e a gente precisa viver isso na potência máxima, sabe? Aprender tudo o que tem para aprender, desapegar do que precisa desapegar, e se conectar com as pessoas, com o momento presente. Então, isso, novamente, veio muito orgânico, porque tem estado muito na minha cabeça, e eu imagino que na cabeça de muitos de nós, essa necessidade de entender que é um momento passageiro, mas que é um momento real. Essa coisa de momento, vocês falaram, o Beni falou assim, que vai tentar incorporar essa música no seu repertório. Como é que é esse processo de vocês, de composição e transformação de repertório de show? Como é que era isso antes? E o quanto vocês acham que isso, tudo que está acontecendo, quando a gente voltar a ter show, o pato reais, olho no olho, quanto vai estar transformado o repertório de vocês? Assim, em termos de produção do que seria, do que poderia vir a ser uma música, um single, eu sempre fui um cara que trabalhou muito com a internet. A internet, para mim, sempre foi uma ferramenta muito útil, à distância. O meu primeiro álbum que eu lancei em 2014, eu encontrei o produtor musical duas vezes, uma antes de ir para o estúdio e a outra no estúdio, gravando o álbum. Foram 13 músicas e a gente só se encontrou essas duas vezes. Eu já tenho esse hábito de trocar bola e de criação pela internet, sempre tive. Eu acho que isso, nesse sentido, não muda. Pelo contrário, ele tende a se potencializar. Quando isso for possível para se trabalhar um show onde você vai precisar ensaiar com outras bandas, com outras pessoas, aí realmente eu gostaria de ter uma resposta para essa pergunta. Mas o processo... O que você vai tocar? Oi, desculpa. Você escolhe o que você vai tocar? A composição no repertório mesmo, assim? Você acha que você vai ter que mudar de alguma forma o que você canta? Algumas coisas talvez não façam mais sentido, outras vão ter necessidade? Sim. Sim. E principalmente num primeiro momento, assim. Entendendo também que as pessoas vão procurar shows e entretenimento como uma forma de escapismo também. Não dá para a gente ficar o tempo inteiro martelando na dificuldade que o movimento nos impõe. A gente precisa conhecer até para poder virar a página, mas eu acho também que sim, as pessoas vão querer se divertir, sabe? Então, os shows também vão ser sobre extravasar, sobre pirar. Então, eu acho que vai ter lugar para tudo, mas eu me vejo num primeiro momento ou nesse momento mesmo talvez algumas coisas que... Alguns temas meio irrelevantes que podem ficar para um outro momento, entendeu? Eu acho que... E talvez por isso eu tenho escolhido fazer isso com a Mariane, de pelo menos mostrar para ela que isso vai passar estava na minha cabeça porque era algo que para mim era relevante falar nesse momento, entendeu? Então, isso já é por si uma escolha. E o teu repertório, Mariane? Eu peguei uma música que eu já tinha escrito há muito tempo atrás devido ao que a gente está vivendo agora também que eu escrevi com o Oliver Bast. A gente até fez um vídeo caseiro e postamos no YouTube que fala o tema da música fala sobre... Eu acho que eu toquei para vocês na última... Tolices? Eu toquei para vocês na última vez que a gente se encontrou que eu participei. E também influenciou muito o que a gente está vivendo na escolha das músicas, com certeza. Com certeza. Para tocar... E como você está mexido, eu acho, o artista está... O artista, ele sente o que o mundo está vivendo, praticamente isso. É o seu entorno. Então você acaba colocando, até nas músicas que não têm muito a ver com o tema, com o que a gente está vivendo, mas você acaba colocando essa emoção na música, na sua arte. Eu acredito nisso, com certeza. Então acho que a estoura de repertório e a intenção que você coloca nas músicas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Eu acho que deve ser com praticamente todos os artistas isso, né? Não, eu acho também. Gente, acho que o primeiro show que eu fizer, eu posso estar cantando Hilarie que eu vou chorar, porque vai ser emocionante. Cuidado com essas fases. Eu não canto Hilarie no meu show. Eu não canto Hilarie agora. E eu não canto Hilarie mas ela é bem animada essa música, muito animada. Exato, mas eu acho que é isso que a Mari falou, assim. Para além do conteúdo, das letras e do próprio repertório, existe ali o humano pulsando de um jeito diferente. A gente está diferente. Todo mundo já está diferente, entendeu? Mesmo que as pessoas estejam lutando para viver um normal que ficou lá atrás, saindo de barzinho, furando com quarentena, a gente já está diferente. Os outros artistas da casa presentes, Danilo, Nelson, Mari, essa questão do repertório para vocês aí, as transformações em curso. Opinem também, por favor. Olha, peguei a palavra. Eu sou mais produtora do que, né? Do que, propriamente, uma artista. Eu brinco de ser artista, você sabe disso. Mas, a minha profissão aqui do seu produtor, eu sou mais do backstage. E eu não sei, é engraçado que vocês estarem falando isso hoje aqui, porque eu hoje estava ouvindo, hoje, ontem, sei lá, ouvindo alguma dessas conversas virtuais, lives da vida, e que acho que era uma poetisa falando, né? Falando de poema, no caso, que não tem como um artista não falar da sua época, não refletir na sua arte o que ele vive, né? na sua época. Não tem como, de alguma forma, não expressar o contexto que está vivendo. E aí, assim, eu acho que tem questões humanas que são atemporais e que são universais e que independem do ambiente que você vive e tudo mais. E aqueles famosos temas ou questões que nunca vão sair de moda, né? Digamos assim. E tem, claro, você colocar... A arte acaba te... A arte, na verdade, te ajuda muito a suportar a vida, digamos assim, sabe? Ou a... Não é suportar, mas a... expressar, né? Realmente, assim, a forma de viver e o que é a vida e tudo mais. Ela não explica, mas ela... Ela faz você se sentir vivo, entender um pouquinho disso tudo que acontece. Então, não tem como não, né? Não acabar... Enfim, eu não componho, não sou uma compositora nem nada, mas o que eu acompanho como produtora de processos artísticos ou como intérprete, né? Quando eu estou cantando alguma coisa, mesmo que seja aquela música que... Uma mesma música pode dizer tanto pra mim, né? Determinando... Determinada época, ela pode... Ela acaba tendo uma conotação e provocando um sentimento diferente. também. Então, acho que nunca a gente vai estar desconectado do tempo que a gente está vivendo, seja no nosso tempo individual, seja no coletivo, sabe? Então, eu não acho que depois que isso tudo passar, isso, na verdade, vai passando, né? Não tem aquela... Não vai ter aquela coisa... Da letra. Da letra. não vai passando. É! Porque, assim, não vai ter essa coisa de, sabe, todo mundo está... E agora... Acabou! Está liberado! Acabou! Aí abre aí todo mundo correndo e se abraçando e, tipo, não é, né? É um processo. Tem gente que está achando que é assim, né? Está furando a 40 anos para tudo que é bares se encontrando e se abraçando, mas, assim, é loucura, porque não é assim. É um processo. E aí, eu acho que se a gente não sair diferente dessa parada, tem alguma coisa muito errada, gente. Quem não sair diferente de tudo, sei lá, entendeu? Vem uma nave espacial e leva essas pessoas embora, porque, assim, não é possível que a gente não aprenda que nem tudo estava tão bem assim, né? A Nina, por exemplo, está parecendo um unicórnio. Ou leva a gente, né, Mari? Não deixa essa coisa aqui e leva a gente, né? Eu gosto com todas as suas mazelas, eu gosto daqui, gente. É isso, assim. Acabou de ter um pôr do sol lindo aqui, sabe? No mesmo da cidade de São Paulo, dos concretos da vida, eu estava observando como o pôr do sol estava lindo. Então, enfim, passa a palavra. Aquela que faz muito zoom, sempre que termina passa a palavra. Muita reunião, Mari. Muita reunião. Fala, Bruno. Vai, Nelson. Você ou eu? Quem que fala? Pode ser. Pode ser você. Fala aí, parceiro. Eu falo muito. Eu também, eu também. Eu acho que essa questão da gente... Eu sempre gostei muito de pegar uma música, né? Cover e ressignificar ela, né? E às vezes eu já ouvia... Eu que sou um cara de... Eu tenho 28 anos, mas eu sempre ouvi muita coisa anterior à minha. Gente, é pra falar a idade quando começa a falar. Eu não sei isso, não, né? Eu sou só doida. Mas é só pra dizer que eu ouço... Sempre ouvi muita coisa de quando eu não era nascido, né? Década de 60, 70, 80. Muitas vezes eu ouvia uma música e por eu estar ouvindo em outro momento, eu dava outro significado a ela. E aí, quando eu ia estudar, ler sobre a música, você vê que tinha... Que a pessoa queria dizer outra coisa, que aquilo... E eu acho isso muito legal. Às vezes, só de você mudar pra música ser cantada por um homem ou por uma mulher, né? É... Isso já muda todo o significado. Então, o tempo também. Eu acho que a gente vai passar por isso. Eu ainda não dei uma olhada no meu repertório pra ver o que pode ter uma leitura diferente, né? Mas, às vezes, até de incluir músicas cover mesmo que agora tenham outro impacto, né? Que tenham outra mensagem. E eu acho que isso acontece sempre. Mas agora, como a gente teve uma mudança tão forte, né? Tão repentina nesse ano, eu acho que isso vai acontecer com mais frequência, né? Às vezes, você se pegar ouvindo uma música e a mensagem chegar diferente. E eu acho que isso é bonito, né? É muito... Eu acho muito bonito isso. como o Danny mesmo falou. Entrando aí na frente do Nelson. Não, você tá falando isso. É muito engraçado que eu tenho escutado muitas músicas, assim, da década de 80. Eu falo, gente, parece que essa música tá escrita agora, né? Exatamente nesse momento que a gente tá vivendo. Como é que pode? O negócio é tão atemporal, assim, né? É, a música brasileira é cheia dessas coisas, né? E às vezes parece que foi escrita agora e com outros... Não porque a coisa persistiu só, mas porque você tá colocando uma visão em cima de outra coisa, né? O Danny mesmo ficou no episódio... Com a nossa sociedade que roda, roda, roda e não sai do lugar, né? O Danny mesmo falou no episódio, né? Que essa música tem... Que eles fizeram tem várias leituras, né? Possíveis, porque... Porque isso pode ser qualquer coisa, pode ser muitas coisas, né? Eu acho que lá na frente talvez a gente ouça essa própria música e a gente esteja querendo que outra coisa passe. E a gente vai ouvir essa música e vai achar... Vai ficar ali ouvindo... Porra, vai passar... Tipo, tendo... E vai esquecer que a gente... Que ela foi feita num cenário como esse que a gente tá vivendo agora. Tomara que seja uma coisa mais leve, menos traumática do que essa. É, uma chaqueca, né? Tipo, uma chaqueca. Vai, Nelson. Legal isso, né, cara? Muito interessante. A Mari falou que os artistas querem... registrar uma fotografia do seu tempo, né? O que tá acontecendo e é verdade. E a gente viu que se pegar música lá de trás, não precisa ser década de 80 não, Nina. Se você for lá atrás em 60, em 50, você vai ouvir coisas... E, gente, isso não é hoje, não? É o que o Bruno falou. As coisas ficam dando ciclo. Você pega um Noel rosa e vê que é super contemporâneo. Gente, olha aí. O que era aquilo? O que tá acontecendo agora? Aconteceu lá em 60. Muito interessante isso. Mas os artistas continuam retratando e fazendo a crônica do seu tempo, né? Isso é muito legal. O Merval Pereira, o Merval Pereira, na coluna dele de hoje no Globo, faz uma referência a uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, de 1940, que chamava Os Inocentes do Leblon. Aí ele pega um trechinho que diz assim... Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram, mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Foi a poesia que o Chico recitou no vídeo que circulou aí no WhatsApp. 1940. Olha aí. Nada mais contemporâneo. Pois é. Vamos fazer essa música com os artistas da semana? Qualquer coisa que vocês cantem aí. Parceiro, o Bruno pediu pra eu mostrar a música nova. Eu falei, não. Só se o parceiro e a Mari estiverem aqui e deixarem. Deixo. Pelo amor de Deus, me salva porque não tem nenhum instrumento aqui. A minha voz que está é essa, linda. Então, conto com a Mariane pra mostrar uma música e toca alguma coisa, pelo amor de Deus. Pra tocar uma música? É. Tá, peraí. Calma aí. Deixa eu pegar então a guitarra. Ainda bem que eles fizeram a confusão salvar a gente, parceiro. Eu falei da Mari que sobreira. Aí o Beni passa e não entendi mesmo. Você pediu também porque eu tinha pedido pros dois lá de cima, não pra você, Nelson. Eu tinha entendido isso também, Bruno. Aí ele já falou pra gente. Então Mari, canta uma música, Mari. Vai, cadê você? agora vai chegar. Todo mundo jogar no Batacão no conto, né? Canta a Mari e depois eu canto. Canta a Mari primeiro. É a Mari que está falando comigo? É isso mesmo? É. É a Mari que está falando pra eu, Mari, cantar alguma coisa assim. É a sua chará. Sei lá, gente, será que você sabe que tem uma música que eu não lembro a letra toda. Será que eu vou encontrar aqui da Barca dos Corações? Nossa, eu sou muito horrorosa, meu Deus do céu. A Barca dos Corações Partidos, que é uma companhia de teatro e de música, enfim, que a gente produz. carregulhosa na Mari. Na maior gata. Minha irmã! Eu vou soltar o cabelo. A Barca tem uma música do Renato Luciano que chama Vai Passar, né? O nome da música Vai Passar. Eu ouvi a música de vocês, eu lembrei tanto, a gente fez um clipe agora pra, até na quarentena, dessa música. Não sei se vocês ouviram, agora será que eu vou lembrar a forra da música toda? Peraí, eu vou ter que dar uma colada básica, tirei minha imagem que eu tô tendo que ir na... Que eu acho a coisa mais linda. Eu nunca cantei essa música, não estou acostumada a cantar esse tipo de música, mas eu acho que é bem pertinente. Eu sei que eu tava pegando a voz enquanto a Mariane tava, mas agora as duas tão procurando alguma coisa, né? Mas só um minuto. Que é lindo. Tá vendo, Bruno? Alguém conhece essa música? Vai Passar? Da Barca? Ou não? Não. Eu vi o clipe, Mariana, mas não lembro da música, não. Mas eu vi o clipe e gostei muito. É linda, ó. Vou pegar aqui. Já tá na mão. Nunca cantei. Só cantei isso em Faral, lá da Faral. Olha isso. Uma empresa que eu trabalho chama Faral. Só cantei em Faral da Faral. Com todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo pegar a internet no horário. oi? Oi? Como é o nome? Vai Passar. O problema... Eu dei uma olhadinha aqui. O nome da música eu acho que é Ali. Ali. É, obrigada. Olha só. A pessoa que produz... Eu lembrei agora. É isso mesmo. É Ali. Do Renato Luciano. Peraí. É maravilhoso, gente. Quem não conhece o Renato Luciano também. Por favor. Conheçam. É. Tá vendo, Bruno? Por isso que a gente precisa... Por isso que a gente precisa das nossas reuniões mensais. Porque é muito artista. Você fala de um artista e o outro quer tocar. E aí o outro que é também vai tocar. É muita gente. Tem que ter aquela roda pra passar o violão. Entendeu? É muita gente. Mas, ó. Achei. Achei a letra. A coisa mais linda. Achei a coisa mais linda do mundo também. Nada? Desculpa o quê, menina? Só porque eu achei. A gente que a internet deu um creca. Uma creca no canto. Vamos cantar logo. E é a capela, tá? Porque eu não toco nada. Na tarde de sol Ela estava ali O sol coarando a mágoa A dor coarando a solidão O sol coarando a mágoa A dor coarando a solidão O sol coarando o sol O sol coarando a mágoa A dor coarando a solidão Na velha dispensa um resto de comida No resto do peito que sobrou do amor E o sol coarando a paz E o sol coarando a mágoa A dor coarando a solidão O sol coarando a mágoa A dor coarando a solidão Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar É mais ou menos assim Outra música linda Muito legal Muito legal Não conhecia Ali, o nome da música é Não é Vai Passar, a outra me corrigiu É a Ali do Renato Luciano É lindo Já vou fazer um mashup com a minha música Fazer um remix O Renato Luciano tem Acho que é a mais famosa dele Aquela que é Passarinho de toda cor Gente de toda cor Eu lembro que Foi um caso desse De ressignificar Que a gente até estava num sarau Quando teve aquele Aquela declaração infeliz Da Mares falando de menina De rosa Menino de azul Eu lembro que eu fiquei com essa música na cabeça E era uma música anterior Mas naquela semana Naquele dia Mas tem a ver com isso Tem a ver com isso Exatamente Tem a ver É respeitar o jeito de que cada um ser Não interessa Nem sexualidade Não interessa nada Cada um é de um jeito A outra música linda Cada um é de um jeito Mas naquela semana Naquele dia Que estava se falando tanto de cor Se relacionando isso a cor Porque é sobre isso a música Claro Não mudou Não ressignificou O que ele quis dizer Mas Naquela semana Aquela metáfora Acho que ganhou força Eu lembro que eu até gravei um cover Dela E postei Nessa era É isso que eu falei Sobre isso Vai passar Mas obviamente Se aplica a todas as músicas E todas as formas de interpretar A gente vai adicionando camada De acordo com o momento Que a gente está vivendo Interno e externo E também Quando a gente joga isso Para outras pessoas As pessoas recebem Em camadas diferentes De acordo com os momentos Internos e externos Eu acho que isso é mais bonito Do que a gente faz De fazer arte A gente não ter controle De como Vai bater nas pessoas Contanto que a gente tem Uma intenção E uma visão O resto é do mundo Não é nosso Então está combinado A Mariane canta a dela Depois o Danilo canta essa música Pode pegar o seu violão Fica preparado Por favor Pode? 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 Sim Pode? Pode? Penso que perdi O tato Penso que perdi O senso Penso que me perdi Tenso medo de acreditar Tenso medo de me queimar Tenso o dedo a delirar Quando escrevo Quando escrevo vejo um furacão De torturas a me confundir Pétalas de rosas negras No meu altar Encrencalheia no meu paladar E essas meias finas A me divertir Fado alegre Samba triste A dividir Um lugar Eu não sentia nada Eu ganhei os dedos Pra aceitar Que só você gozava Com a minha cara Com a minha nuca E assim levava Com essa tortura Era o que eu queria E pra mim bastava Pra mim Bastava Tudo Pra Tudo pelo seu prazer Só queria saber Onde tudo ia parar Só queria saber Você é um cavalheiro Anos 20 E eu rangiando os dentes Pra fingir Que não sentia nada Eu rangi os dentes Pra aceitar Que só você gozava Com a minha cara Com a minha nuca E assim levava Toda essa tortura Era o que eu queria Pra mim bastava Pra mim Bastava Pra mim Bastava Tudo Pra aceitar Que só você gozava Com a minha cara Com a minha nuca E assim levava E assim levava Obrigada Que maneiro Obrigada, obrigada Arrasou Pessoal, vou precisar sair Que eu tenho uma reunião agora Que essas coisas de internet São isso A gente trabalha todos os dias da semana Agora Mas eu adorei E queria reforçar De novo Que foi muito Muito, muito bom Ter conhecido a Mari Através disso tudo E que Isso vai passar Vai ter continuidade A gente precisa dar continuidade A essa música E caso orgânico Me chamem sempre Pro que vocês precisarem E também posso indicar Artistas muito legais Pra vocês Espero você E Thiago Berriel Com vinho, viu? Beijo, gente Boa semana Muito prazer Maravilhoso Prazer meu Muito prazer te conhecer Muito prazer trabalhar com você Muito lindo Tchau, gente Tchau, Ben Tchau, Nelson O parceiro já tá ali Com o violão Mas essa música da Mariane Me lembrou uma poesia minha Não faz Eu queria ler Ler Essa se chama Se chama Pétalas Negras Ela fala um bocadinho De relacionamentos tóxicos Essa minha poesia Tá no livro de Maria Que é um livro infantil Que eu escrevi Muito bom E fala sobre um relacionamento De duas meninas Que se apaixonaram Na juventude E foi assim A primeira relação Lésbica delas E depois Uma não teve coragem De seguir em frente E aí se envolveu Num relacionamento hétero Casou Quando ela pensa na Rosa Amei aquela criatura Por ser impossível outra coisa Porque me sentia mais moça E já não cantava mais fossa A Rosa Que ela me deu no almoço Eu tatuei no pescoço Tirei Mas ainda hoje me coça A falsa Disse que eu fui a primeira Eu levantei a bandeira Parti pra linha de frente Fui crente que ela viria comigo Hoje meu maior castigo É vê-la fingindo contente Decente Bela do lar Arrecatada Hoje se encontra casada Não Nunca mais namorada Amei aquela criatura Que um dia me cravou os dentes E que hoje Ainda goza somente Quando ela pensa na Rosa Eu amo esse poema Nelson Que lindo Nelson Sabia que tu escrevia Essas coisas Sabia que tu escrevia Essas coisas tão bonitas Não Lindo Eu tenho três livros Um deles é esse Que é o infantil O livro de Maria Muito bom Danilo Contigo Deixa eu ver esse som aí Acho que ele tava ensaiando Eu tô tentando lembrar Essa música Que você falou dela Pediu ela Quem falou dela Foi você, cara Não põe a culpa em mim, não É, mas eu não falei pra eu tocar Eu falei pra... Você não sabe onde você tá Você não sabe quem é que tá aqui do lado Pois é Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo, claro Sou meio errado pra lidar com amor No mundo são tantas cores São tantos sabores Me aceita como eu sou Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento Mudo de opinião Você é a rosa certa Bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou É só isso, a música é curtinha Mas é linda, né? É nada, rapaz Tem mais Tem mais Passarinho Mais? Penta aí, Mari, então Tem que eu vou errado Desenvolvado Mas se me chamar eu vou Me aceita como eu sou É porque o som ficou alto Mas é isso Ah, é? Não conhece essa parte não Eu não sei como é que o Renato Eu não sei se o Renato Luciano Gravou de fato Ela inteira Essa música Ela faz parte do Aue Um espetáculo da barca Autoral da barca E aí depois do Aue Que fez esse sucesso todo Que aí ele gravou Ele lançou Eu não sei se quando ele gravou Pra lançar no CD dele Ele botou tudo Mas tem ainda uma outra partida Eu acho que não tem tudo não Eu acho que não tem tudo não Porque ele fez no CD dele Como a gente quer fazer A música da Casa Orgânica, né? Que são vários artistas Cada um cantando um pedacinho E aí entra Eu acho que a Elisa Lucinda Entra declamando um poema Que é algum poema Ai, não vou lembrar qual que é o poema Mas é um clássico Sabe, Bruno? Não, não tem Tem uma outra parte também Que ela muda Todo Todo Enfim Não vou lembrar agora Mas ela Quem quiser ouvir ela Original Pode botar Aue O CD do Aue No Spotify Aue Barca dos Corações Ô Mari Eu ia falar isso Quando você cantou A música dele Antes Ali Na hora Eu falei Gente, eu conheço Essa música Eu conheço Essa música Na ONG Eu conheço Essa música E aí foi Foi vindo Cara, meu afilhado Me apresentou O espetáculo Do Huawei Eu nunca fui ver Mas ele foi ver E nunca fui E ele foi ver Sei lá Já duas, três vezes E ele é louco E eu fiquei enlouquecida Com esse espetáculo E eu escutei Na época Assim Looping O dia que voltar Gente, assistam Foi o último espetáculo Muito simbólico Foi a última apresentação Que a Barca fez Antes de fechar tudo Eles voltaram Com as apresentações Aqui em São Paulo E aí Tá bom Tipo, né O que você falou Thaís Que eu não te ouvi Você que me apresentou Esse espetáculo E eu até hoje Eu sou muito fã Da música Madeixa Ela tá nos meus favoritos Madeixa Maravilhosa Exatamente 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 Vamos assistir Vidal Vidal Assis E Moisés Marques Isso Dancei muito porró Com essa música Gente Essa música é linda É muito boa Essa música é maravilhosa O Gil Se não me engano Cantou na live Do aniversário dele Vocês viram O show Maravilhoso Mas ele não cantou Madeixa não 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 cantou não Eu escutei Madeixa Em algum lugar Esses dias Com outra pessoa Cantando Gente Madeixa Tá aí Maravilhoso Ô Mari Eu vi na Eu vi na live Do Vidal Assis Que o Moisés Sugeriu o nome Da música Mulher Mapa Aí o Vidal O Exército Tá muito ruim Tá muito ruim Eu não sabia Não Eu não sabia Dessa não Não Porque tem uma parte Da música Que fala Que é o mapa Do Brasil É o mapa Do Brasil Gente Eu vou precisar Eu vou precisar Partir também Eu quero agradecer Muito a Casa Orgânica A todos vocês Muito obrigada Obrigada mesmo Me senti muito acolhida Obrigada Bruno Muito legal Te reencontrar Obrigada Thais Principalmente Thais Porque foi a Primeira que eu conheci De vocês Todos Fez a ponte Muito obrigada Pelo convite Fiquei muito feliz Com o resultado E muito maravilhoso Quero encontrar com vocês Mais vezes Vou tentar vir Um outro domingo Para encontrar com vocês Obrigada mesmo Danilo Parabéns pela música E vamos Estamos conectados Se precisarem De alguma coisa também Parabéns você Parabéns você Já sou punk Obrigada Mari Obrigadão Foi ótimo Muito grande Para você Venha sempre Na traideira E Ouvi dizer Da Fernanda Cal Que você canta The Cranberries Muito bem Eu Eu tinha um grupo De cover Da Cranberries É verdade Lá quando eu morava No Rio É verdade Querendo voltar Ter um grupo desse Mas por enquanto Vamos ter que esperar Mas Mas a gente Não vai faltar oportunidade Estamos conectados E Em breve Faremos Cranberries Faremos Autorais E faremos Outras parcerias Estamos conectados Muito obrigado Obrigada gente Gratidão Obrigada mesmo Um beijinho Beijo Tchau Thais Beijinho Tchau Gente Eu vou encerrar A saideira Casa Orgânica Mas a gente volta Semana